É, tanto que teve um treino que o... Em 2002, em 2002 ele chegou. Ele chegou, é. Ele chegou em 2002, em 2003 ele estava, mas ele chegou em 2002. Depois da Copa. Isso, em um treino lá, quase, o Kleber quase saiu no tapa com ele um dia, né? O Gladiador? O Gladiador, você lembra desse dia? Mas também não precisava de muito pra sair, o Kleber queria sair no tapa. O Kleber queria brigar com todo mundo. E aí o Ricardinho foi dar uma dura nele, como ele tinha acabado de subir da base. Só que o Kleber, o Kleber, a galera fala, o Kleber era bandido de onde ele morava, né? É, o bicho era... E eu, como eu joguei na base do São Paulo com o Kleber também, eu cheguei a ir lá em Osasso, na quebrada dele lá, e era... Kleber era bandido mesmo, bandido. É mesmo, pesado. É bandido. É mesmo? Bandido. Tá louco, ele dava a cotovelada de todo mundo em treino, cara. Eu brincava, a gente brincava que treinar contra ele tinha que treinar de capacete. Porque ele arrebentava o superfílio de todo mundo. Ele bateu no Juninho, não foi, cara, Palmeiras e São Paulo? Não, foi no André Dias. Foi no André Dias que ele sentou a cotovelada, não é verdade. Mas deixou, ele deixou forte. Mas quando você fala de bandido, tem uns termos que a gente usa na bola, de marvado, bandido. Não, não, não. Bandido como? É, é isso mesmo. Bandido mesmo. Todos, em todos, né? Em todos os sentidos. Envolvido. Fora do campo. É mesmo? É, pô. É. Mas você foi lá, o que você viu, assim? Era um bairro muito simples, assim. Não vi nada de especial, não. Não vi nada de gente armada, essas coisas eu não vi. Mas eu sabia que ele era da correria. Na base ele chegou, ficava duas semanas sem treinar e ele sempre foi, se destacou muito. O Kleber sempre foi muito bom. Deu os caras, hum, algum banco, algum mercado eles roubaram. Ele tá fugido. E pior que era essa conversa que rolava mesmo. Eu já ouvi essa resenha antes, tá ligado? Mas, né? Você fica meio... Porque é a realidade de muita gente também, né, cara? E depois que ele subiu profissional, ele mudou muito. Só que na base mesmo, eu já vi ele saindo do Morumbi com a toca de outro time, de torcida uniformizada de outro time, grande de São Paulo, ele saindo do Morumbi. Ninguém falou um A pra ele.